Bom, olá a todos, meu nome é Nicolás Comíncio de Castro e eu estou participando do terceiro semestre do bacharelado em Ciência da Computação no Instituto Federal do Campo Central da Boa Vista Atualmente eu sou orientado da professora Rosana Ferrareto em um projeto de iniciação científica e atuo dentro do grupo Acontece Caso você não conheça o grupo Acontece, eu acho que vale a pena você dar uma visitada entrar aí nesse link para você poder conhecer a nossa pesquisa científica quais são os nossos projetos, quem são os integrantes porque nós temos bastantes integrantes entre os três eixos não somente do tecnológico, mas do pedagógico e de comunicação também Caso você queira saber um pouco mais sobre como funciona dentro do eixo tecnológico a Basic Text Pipeline, que é um dos projetos dentro do eixo tecnológico que usa o Stay4Core NLP, então acho que vale a pena dar uma olhada também sobre o que a nossa pipeline possui e quais são os tratamentos que tem dentro dela Para poder exemplificar um pouquinho, só para vocês entenderem a importância do Stay4Core NLP dentro da Basic Text Pipeline eu estou utilizando esse diagrama aqui, no qual ele nos mostra desde os raw abstracts que são os artigos brutos, atualmente nosso pipeline possui aproximadamente 1800 abstracts na qual ela tem todo um tratamento desses abstracts até ser realizada a análise estatística dos dados onde podemos tirar informações sobre os frames e rankings e posições, certo? O Stay4Core NLP está presente em todos os processos da pipeline pois há muitas análises semânticas dentro da pipeline, certo? Tanto que tem uma própria divisão para o próprio Stay4Core NLP Além disso, caso você também se interesse por como são utilizados os softwares e códigos acho que vale a pena você também entrar lá no link como você pode ver aí tem bastante códigos de automatização de arquivos e tudo mais então acho que vale a pena depois dar uma passada também Bom, agora vamos para o intuito da apresentação que é explicar sobre o Stay4Core NLP eu vou comentar sobre 6 toolkits que ele possui entre relação Part of the Speech Tagger, Name and Entity Recognizer Core Reference Resolution System, Sentiment Analysis, Neural Network Dependency Parser e Open Information Extraction Tools Para poder, primeiro vou exemplificar a definição do Stay4Core, caso você não saiba ele é uma ferramenta para processamento de linguagem natural que utiliza Java no qual ele vai derivar anotações linguísticas para textos então qual que é a ideia? ele vai pegar uma anotação linguística em uma determinada língua que o Stay4Core suporta e vai traduzir em um arquivo, em um texto com todas essas anotações o conteúdo que vai ter nesse texto inclui tokens, sentence boundaries, valores numéricos entre outras características interessantes tokens, para caso você não saiba, ele vai pegar um texto e basicamente vai fazer uma categorização de cada elemento presente nele então ele conta a palavra, conta a pontuação caso por exemplo um texto tenha um emote, ele vai contar também então é bem interessante essa classificação e análise que o próprio Stay4Core faz atualmente o Core tem suporte a 6 línguas naturais o alemão, o arábico, o chinês, o espanhol, o francês e o inglês a nossa pipeline por exemplo utiliza a língua inglesa na parte do Stay4Core agora que você entendeu como funciona o Stay4Core eu vou mostrar visualmente como ele é caso você queira ter mais detalhes de outras imagens, resultados ou baseado em hipóteses eu vou deixar no final os links para você poder ter acesso ao site oficial do Stay4Core caso você queira ter mais informações sobre o Stay4Core ele também funciona como uma pipeline então ele parte desde o arquivo de entrada até o arquivo com as anotações passando por inúmeras etapas temos a parte de tokenização na qual eu expliquei a parte do split é a divisão de cada uma dessas sentenças que seriam entre aspas em elementos únicos mas que estão ligados aí temos o part of speech, a parte de lematização, o name antes de recognizer e a parte de de parse até chegar no arquivo com as anotações eu vou focar sobre o funcionamento do Stay4Core mais no part of speech e no name antes de recognizer que eu acho que são os dois pontos mais cruciais dentro do Stay4Core na parte de análise o part of speech o que ele vai fazer? ele vai pegar uma sentença com cada uma das suas divisões, de cada elemento e vai atribuir morfologicamente, ou seja, vai atribuir uma classe gramatical aquela palavra ou ponto, então por exemplo a gente tem essa frase aqui Marie was born em Paris, com ponto final ele vai pegar cada um desses elementos e vai fazer uma classificação em cima com a sua classificação que é adequada, e assim como tem até uma própria classificação relacionada à pontuação bom, depois disso, como está mostrando aqui na Pipe Learning Stay4Core, tem a parte do name and entity recognizer o que ele vai fazer? ele vai pegar os nomes que estão presentes nessas classes gramaticais e vai classificar em três eixos pode se atrelar a uma pessoa, a uma localização ou a uma organização às vezes, dependendo da frase, pode ter mais, pode ter todas essas classificações então, por exemplo, na frase que a gente está analisando a Marie é considerada um person e Paris é considerada uma location então, dependendo da sua sentença, pode ter todas as classificações somente uma ou combinação de duas, e assim vai agora partindo para outros toolkites presentes no Stanford Core NLP que são com algumas aplicações específicas temos o Core Reference Resolution System no que ele consiste? ele consiste em três estágios para poder funcionar ele tem a parte Dimension Detection o próprio Core Reference Resolution e a parte do Post Processing esse primeiro estágio, o que ele vai fazer? ele vai extrair e destacar informações de um texto que está relacionado a menções ou seja, se um texto tem uma menção de gênero, uma menção de número ou qualquer outra menção que é importante, relevante ele vai destacar isso para poder jogar para a segunda etapa o que ele vai fazer? ele vai implementar essas menções para o mesmo termo ou pessoa peneirando cada uma dessas incidências da mais alta para a mais baixa então você vai ter basicamente uma classificação de acordo com a sua extração para uma extração mais relevante, mais alta ou uma menos relevante, mais baixa e depois disso há o pós-processamento para poder ajudar a saída à sua tarefa porque como eu disse, o Stanford Core ele pode ter inúmeras aplicações porque ele é uma ferramenta versátil então tem que ter um pós-processamento para poder se ajustar à aplicação que você está querendo usar essa ferramenta então essa parte do pós-processamento é bastante importante para o seu output sair bonitinho depois aqui a gente tem o que para mim eu considero o melhor toolkit não, mas o toolkit que eu mais gosto não tem um melhor toolkit são toolkit que tem aplicações específicas e cada uma dessas aplicações são muito importantes mas eu acho que esse é o mais interessante, assim, chamativo, digamos que é a parte do Sentiment Analysis aí vocês perguntam, nossa, mas o software vai conseguir fazer uma análise sentimental em ritmo do texto? ele consegue a técnica que ele usa é o isolamento de palavras ou seja, o que consiste uma palavra sozinha tem um significado forte atrelado a ela porém, junto a outras palavras pode ter informações importantes ou complementos que são necessários digamos assim não necessários, mas que acabam atribuindo bastante valor e a ideia de você isolar a palavra é você perder essas informações importantes mas poder ou atribuir pontos positivos se há uma palavra positiva ou pontos negativos caso seja uma palavra negativa então a ideia desse Deep Learning é quando você faz uma sentimental análise de um texto ou de um outro recurso ele vai compor o significado ao longo das longas frases a partir dessas palavras isoladas e dá um resultado de como é a análise sentimental do seu texto então é uma técnica bem interessante digamos assim temos também a parte do Neuronetwork que ele é um parcer dependente que analisa gramaticalmente a estrutura da sentença e estabelece relações entre as palavras-chave e auxiliares que modificam elas o que isso quer dizer? pegar uma frase por exemplo this time around they are moving even faster ele vai pegar cada palavra que tem presente na sentença e vai atribuir relações às outras palavras ou outras pontuações existentes e dependendo da relação vai ter um tipo de ligação entre elas por exemplo se você bater o V aí você vê que a palavra que chama mais atenção é moving pela quantidade de setas que tem então se você vê cada uma das setas que ou deriva do moving para uma outra ou a que chega por exemplo cada uma tem o seu significado então essa análise é bastante completa digamos assim em relação a uma análise de sentença consequentemente do texto por fim, mas não menos importante a gente tem o Open Information o que esse sistema faz? ele vai dividir uma sentença em pequenas cláusulas nas quais elas vão produzir sentenças fragmentadas com ligações entre si para poder gerar a saída do sistema qual que é a ideia? você pega uma sentença comprida vai dividir elas em pequenas cláusulas fazer a análise de cada uma dessas cláusulas extrair as informações que são mais relevantes e com isso é gerar a saída que você quer então por exemplo, a gente tem a frase aqui Born in a small town She took the midnight train going anywhere se a gente pegar uma cláusula pode ser a She born in a small town vale a pena ver que aqui também tem aquelas mesmas ligações que nem do Neural Network em relação a palavra com outras e quais são os seus sentidos porém, se você pegar essa cláusula você pode tirar palavras que não vão perder sentido principal são palavras que existem mas elas não mantêm o significado principal da sentença até você chegar nas palavras que são triviais então por exemplo se você for diminuindo o She born in a small town e na small town você vai chegar em somente She born in town que são as palavras triviais para você entender o significado dessa cláusula e assim como vale para depois quando você fizer as ligações para todas as outras cláusulas e assim consequentemente para uma frase então com isso agora vocês entenderam os conceitos sobre o Stanford Core NLP como funciona cada um dos seus toolkit tem mais do que esses mas esses eu acho que são os toolkit mais relevantes mas vale mencionar aqui caso você queira saber mais porque assim eu não cheguei aqui a entrar em análise de hipóteses sobre resultados sobre mostrar os dados que foram extraídos usando ele propriamente dito então assim caso você queira saber um pouco mais sobre tem muita informação presente no site do Stanford Core porém o que a gente pode perceber essas ferramentas a favor da análise linguística e da interpretação de dados ela pode ser tanto trivial para a comunicação humana e no mercado de trabalho quanto voltado para a carreira acadêmica na área de TI porque como eu disse essa ferramenta caso você queira trabalhar academicamente ela é bastante poderosa com essa análise linguística para você querer fazer uma interpretação de um texto você vai conseguir estar bem satisfeito com ela mas dependendo de uma aplicação que você tenha também voltado para o mercado de trabalho ela também é uma ferramenta poderosa principalmente por essa variação de toolkits você não ter que estar preso exclusivamente a um tipo só de método de análise você ter mais de um às vezes por exemplo o part of speech e a parte do name entity é muito importante em um texto porém às vezes dependendo de um outro tipo de texto que você aborda a parte dos sentimentos é muito mais importante entendeu ao contrário é tudo junto e misturado entendeu todas as toolkits são necessárias então assim é uma ferramenta bastante interessante e poderosa de você poder analisar e trabalhar ainda pela sua carreira e eu como experiência própria porque na minha função específica não acontece eu acabo utilizando também o stand for core e eu acabo vendo na prática como essa ferramenta é boa e eu acho que é isso as referências estão aqui caso você queira ter acesso tanto do próprio stand for core como cada uma das toolkits que foram apresentadas que você queira ler com detalhes e eu acho que é isso eu espero que você tenha gostado para que tenha sido útil esse vídeo e até mais